A CIDADE NO BRASIL O que aconteceu? Era a questão das divisas. Santa Catarina queria até Porto Vitória, Rio do Açú, e o Paraná queria até o Rio do Peixe. E, na primeira decisão, o Paraná perdeu. Então ele contestou no Rio de Janeiro as divisas. E ficou embargada essa região dos 48 mil quilômetros, chamada Terra de Ninguém, porque ela pertencia ao Império, depois às províncias e depois, então, da República, os Estados. Então, contestado é um termo jurídico. Contestou na Justiça. Os programiros a cresceram ao exultador do país. um bocadinho de superiçambio, em outras coisas, mas são uma questão que não é a desinternativa, mas é uma estrada de um valor. Eu tenho que ver, eu tenho que ver o outro, e melhoria de tudo, eu tenho que ver no geral, como eu estava fazendo o nosso serviço. A verdade, eu tenho que ver o outro. Eu tenho que ver o outro, eu tenho que ver os dois, dois, três. A CIDADE NO BRASIL Formavam agrupamentos ou residiam isolados, vivendo como poceiros e sitiantes. Eles eram resultantes de uma mistura de diferentes origens, descendendo de tropeiros, refugiados farroupilhas e indígenas, em especial os caigangues. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL No final do século XIX, o governo brasileiro autorizou a construção de uma estrada de ferro que ligasse os estados de São Paulo a Rio Grande do Sul. A concessão para a construção foi dada ao empresário Percival Farquhar, proprietário da empresa Brasil Highway. Nessa época, muitos trabalhadores foram atraídos para o local. Porém, ao final da construção dessa estrada, perdendo seus empregos, ficaram em uma situação economicamente precária. A guerra foi em vários aspectos, foi o fanatismo religioso, foi a influência política dos coronéis, foi a própria Reluês Brasil, a Lambert, a Reluês Brasil que abandonou seus funcionários, alterando coisas, a Lambert que conseguiu, ao longo da ferrovia construída pelo Percival Farquhar, aquela área de 15 quilômetros de cada lado, e a Lambert explorava aquela madeira. Quando vem a questão das divisas, ainda não causou grande trauma na região do Contestado. O que causou grande trauma foi a construção da ferrovia. Quando o governo federal, que prometeu uma ferrovia para o Rio Grande do Sul, com a questão do charque, e depois manda construir, e concede isso a uma empresa norte-americana, essas pessoas tiveram que sair de cima da propriedade. Mas não tinha prazo, era imediato. Era imediato. Então, isso surgiu o conflito social. Que tiveram que sair de cima da propriedade, e não tinham que sair, eram mortas mesmo. Foram mortos. Então, a notícia que corria, que era pra sair. Mas se chegasse o pessoal da Lambert, eles eram mortos. A chegada da empresa Brasil Highway Company, companhia que implantou a madeireira Lambert na região, desapropria terras e depois de construir a ferrovia, desemprego em imigrantes e outros que permanecem sem terra pela região contestada. Registra com sangue a história da luta de classes no Brasil. Os sertanejos demonstram ter consciência do favorecimento do capital estrangeiro na região. Então, a empresa ganhava por metro, ganhava por desvio, ganhava pela madeira, ganhava pela venda do terreno. Só que o contrato que ela fez depois para a exploração da ferrovia é que levou ela à falência. Levou ela à falência, porque a ferrovia se tornou, desde o início, inviável economicamente. Então, o contrato que ela fez, ea-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la, ea-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. É um espaço de estrangem, que é o que ele tem agora que eu estou aqui. Ah, é. Isso mesmo, é uma exercatura que eu quero falar. Eu quero que você seja um tempo para gostar de gostar de gostar de gostar, não só que eu não levo a mais ninguém, mas eu nem me lembro a mais alguém que eu sou ai, que você tem que for gostar de gostar de gostar de gostar, porque eu gostaria que eu sempre não gostaria de gostar. Eu gostaria que você gostaria. Eu gostaria que você gostaria de gostar, mas eu gostaria de gostar de gostar de gostar. A empresa também traz dois mil ex-fuzileiros navais para limpar o território. Eles tinham que limpar o território para construir a ferrovia. Eles ganharam o terreno do governo federal e queriam terreno limpo. O governo federal e queriam terreno limpo. E aí Para o nosso povo do Contestado, a figura dos monges, dos três monges, é praticamente uma figura única. Isso, uma só. Então, muitas vezes encontrei pessoas que me contestaram sobre a existência dos três monges. Não, um monges não maria um só, até porque ele é santo e santo não morre. As pessoas simples que acreditam, que têm muita fé, falam isso. E têm verdadeira crença nesse aspecto de que um monges é apenas um. Porque ele tinha sido condenado num processo crime, por estupro de uma moça. Ele cumpriu cadeia. Então, esse cara tornou-se o herói. Isso é um tempo, porque eu não estou permitindo colocar uma urinão ao bairro dos três mungs, ele existe o primeiro상 com a U Again. Ele tem uma comunidade cultural para pessoas que eventaram na U parceira também do U Back many sequenciais com a U Back, Os redutos atraíam o devoto dos monges, veteranos da guerra federalista, comerciantes falidos, aventureiros, fugitivos da justiça, opositores políticos dos coronéis. Sertanejos expulsos de sua terra pela companhia da estrada de ferro e trabalhadores dessa companhia. Viver no reduto era acreditar em Deus e na Virgem Maria, em santos de devoção e no santo monge, mesmo que essa crença levasse a matar ou morrer. Eles entendiam que havia outra dimensão de vida, de onde nenhuma força do mundo era capaz de destruí-lo. Como eu me preocupava com o contestado, gostava da pesquisa, eu visitei muitos remanescentes que tinham atuado no conflito. E o Vinhas de Queiroz também andou nessa região e ele entrevistou bem depois que eu estive lá um casal que havia participado na Revolução. Mas eu conhecia bem aquela família, porque eles eram clientes nossos no banco e eu sempre visitava o seu José Castro e a sua irmã. Então ele me contava, ele começava a me narrar e aí começava a chorar. Aí eu disse, seu Castro, calma e tal. Ele disse, eu fui jagunço, eu fui para o acampamento porque eu fui na marra. Porque eles chegaram e disseram, você vai ou nós incendiamos a casa, matamos todos na família. Então nós fomos para o acampamento dos jagunços. Fomos ser membros da comunidade dos caboclos jagunços porque fomos na marra, porque senão nós morreríamos. E daí aqueles que não obedeciam, eles matavam eles e arrastavam para o outro lado do rio. Quando eu chegava na propriedade, fazia a turma acompanhar e levava tudo o que tinha, mantimento, essas coisas. Fazia aqueles grupos chegando e levando tudo. Alguns de bravo eles e caíam fora. Tinha um velhinho ali. Aquele escapou três vezes. Então tinha muito gado, assim, essas coisas. Então eles pegavam aquele lote de gado para levar para comerem. Em outubro de 1912, chega à região uma tropa de 80 homens chefiados pelo coronel João Galberto. Confiantes de sua vitória, as tropas do governo do estado do Paraná não imaginavam que o monge José Maria já chefiasse um exército armado com mais de 200 homens. É aqui em Irani que acontece o primeiro confronto armado da Guerra do Contestado. Entre as várias vítimas estão o coronel João Galberto e o monge José Maria. E o João Galberto, que tinha também interesses para voltar como um vitorioso, como um herói em Curitiba, né? Acreditavam muito na metralhadora, tá? E, infelizmente, essa metralhadora caiu numa espécie de banhado, molhou e, na hora do ataque, não funcionou. E o João Galberto foi arrepicado a facão de pau pelos sertanejos. E o monge também foi morto nesse primeiro combate. Só que o monge, dentro do pensamento do sebastianismo, aonde ele viria mais tarde com um exército encantado de São Sebastião, combater as tropas oficiais. E aí começa toda a questão do Contestado. Mesmo com a morte do seu líder José Maria, os caboclos continuaram com a organização de suas tropas. Até hoje não foi possível estabelecer um consenso de quantas foram as baixas na guerra. Estudiosos citam entre 5 e 20 mil mortos. Foram nos redutos que ocorreram os principais confrontos entre os sertanejos e as forças do governo. Em fevereiro de 1914, o reduto de Taquaruçu é atacado por forças policiais. Cerca de 200 pessoas morreram, sendo a maioria mulheres, crianças e velhos. Já que os homens encontravam-se na construção do novo reduto em Caraguatá. Além das mortes, os casebres são queimados e os animais mortos. Além de contar com um grande contingente armado, o Exército Brasileiro tinha mais um triunfo na manga. Foram utilizados dois aviões militares para reconhecimento do local. Pilotado pelo Capitão Kirk, um dos aviões, após sofrer uma pane mecânica, que aliada às difíceis condições meteorológicas, caiu aqui nesse local. A vinda da aviação foi uma questão de estratégia do Exército. O Exército Brasileiro não encontrava, porque o Exército, várias vezes que chegaram a procurá-los no mato, no sertão, na vegetação, nos pinheirais, eles perderam várias batalhas. Então não tinha como penetrar. O Caboclo conhecia na trilha dos índios, alguns descendentes indígenas também, então eles conheciam. Não tinha como, estrategicamente. Qual foi a decisão? Resolveram trazer, então, a aviação. Vai ter uma pista de pouso em Porto União da Vitória, uma outra em Caçador, e daí tu vai estrear a aviação de guerra, que para o Caboclo, o homem simples, mateiro, desse sertão todo, é um monstro. Alugaram aviões, que o Exército não tinha aviões, e trouxeram quatro aviões. Um quebrou, um pegou fogo e dois desceram na Vitória, o aeroporto ali, você sabe, em frente à FAF hoje. Ali foi o aeroporto. E o Kirk era o mais experiente, formado na França. Então, fizeram várias tentativas até levantar um avião, para ir até uma região perto de Curitibanos, para levar bombas em cima do movimento. Então, era estratégia de guerra mesmo. A primeira vez aconteceu isso no Brasil, missão de guerra, que cai aqui no quilômetro 39, no município de Jornacarneiro, o capitão Kirk. Esse é o marco que relembra a história do primeiro acidente aéreo ocorrido em um conflito contra civis, e esta cruz foi erguida pelo camponês que socorreu o capitão logo após o acidente. A história oficial vai dizer que o avião, com problemas mecânicos e com a dificuldade técnica da época, teria entrado em colapso e promovido um acidente. Mas o povo lá do interior, o homem mais mateiro, que descende dos caboclos, que um dia habitaram contundentemente essa área, vão dizer que bastava um estilingue, uma velha espingarda, para derrubar esse gafanhoto que estava passando sobre sua cabeça, um avião que esbarra numa araucália, voa muito baixo, né? Então é bem provável que o caboclo tenha derrubado e promovido o primeiro acidente aéreo da história das Américas. Heróis e bandidos acabaram se confundindo na Guerra do Contestado. Nem mocinhos, nem vilões. Os vários personagens foram todos guerreiros, que merecem ser lembrados tanto de um lado quanto do outro. Foram se revelando os líderes, como a Maria Rosa, a conhecida como a Joana d'Arc, do sertão catarinense. Uma menina, praticamente uma menina, 13, 15 anos de idade, né? Lindo cavalo, descolcava flores na sua cabeça, coroas de flores. Uma jovem muito bonita, uma guerreira. Comandou, realmente, combates. Santa Catarina tem duas mulheres heroínas na sua história. A Maria Rosa do Contestado e a Anitta Garibaldi do Litoral. Nenhum Estado tem duas heroínas mulheres. Uma terra machista, militarizada, ainda mais na época do Contestado. Maria Rosa, ela presagiou o sinistro de Taquaruçu. Ela preveniu o grupo para que rumassem a um outro espaço, que foi Caraguatá. E Maria Rosa foi chamada de Joana d'Arc, a Joana d'Arc Cabocla. Após a vitória de Caraguatá, o grupo devia seguir novos rumos. Aí teve a interferência de uma outra pessoa, que era a Cabocla, ou seja, a Virgem Dorinha. E também teve ali um outro líder, que foi o Manuel, um menino de 11 anos, cuja mentora das visões de Manuel foi a sua própria mãe, Querubina. Então são pessoas que, mulheres, que no Contestado tiveram esse papel de destaque justamente pelas lutas que travaram. A mulher tem um papel importante, como em Ajacinta, onde é exatamente ali, na região de Três Barras, segundo a história, acolhia o monge. Na gruta, se dava o pouso. Quer dizer, nós temos diversos líderes na questão do Contestado. O capitão Matos Costa foi um dos únicos oficiais do exército brasileiro que colocava aos seus superiores que esse povo, que esse sertanejo, ele não queria guerra, ele não queria briga. Ele queria apenas um pedaço de terra. O Adel Dato apareceu uma pessoa muito tranquila, muito calma, muito pacato. Uma pessoa que quase não se envolvia. Mas, com o decorrer do tempo, ele foi mostrando exatamente a sua liderança. Mas, ele se tornou um líder, mas um líder sem escrúpulos. O próprio Estado de Santa Catarina quis comparar o Adel Dato ao homem catarinense. Você vai dizer que o Adel Dato merece o nome de uma rua? O Adel Dato foi um líder, ele defendeu seus irmãos, seus caboclos, mas ele era um bandido. Os pessoas que, quando eles tiverem isso organismos, não conhecem o caboclo, eles foram ver namado. Isso levaram uma palavra, um pedido assim, e o que vocês febramcía em famílias. O nome é uma empresa civil, tem no Uber, tem no amor de Gateira, e tem no câmbio de Saúl, que precisa se utilizarânci nachíliostos. O 24. Foi aqui no Vale de Santa Maria Que mais de 3 mil sertanejos perderam suas vidas Este foi o maior massacre da Guerra do Contestado E marcou o final dos conflitos Em 1916, em carta ao governo federal Setembrino de Carvalho, líder militar Que chefiou o massacre ao Reduto de Santa Maria Confirmou o final das revoltas e a vitória militar Porém mostrou seu desacordo com aquela contenda Declarando que aquele era apenas um povo desassistido Que merecia maior entendimento governamental E não uma repressão armada Então agora foi um povo desacordo de Santa Maria A carne de Santa Maria E aí, o governo de Carvalho, o governo de Carvalho Isso é um mundo A antem não é um momento que nós queremos que o severe é afastante daquele momento, mas e mesmo que a gente quer que a gente tenha sabemos, como um homem vôo, mais que a gente quer que a gente tenha medo do homem, mas que a gente tenha medo de ver. Uma onda da equipe que a gente tem que ver sobre o mundo. uma outra coisa que isso entra muito horrível. A gente quer que a gente tenha uma boa parte. A gente viu que aquela. Eu acho que aquilo vê que a gente exigem mais o suficiente. Cada mais é só o que a gente está que muitos reais e o que a gente tem que entender. A gente tem que ver. A gente tem que ver. A gente tem que ver. E aí O pacto foi firmado em 1916, o acordo Em 1917 o exército manda para a região As oligarquias mandam através do exército Buscar todos aqueles que estão perambulando pelo sertão e matar E o fizeram E o fizeram, fizeram uma limpeza Na região toda Ou seja, aquelas pessoas que na época da guerra Não haviam recebido uma senha Para perambular E que após a guerra foram encontradas Na região perambulando Foram todas caçadas e mortas de forma inclemente E aí E aí E aí E tem uma foto muito emblemática, que é do Claro Jansson, que mostra, por exemplo, ao fundo da foto aparecem os vaquianos e os militares, de braços cruzados à frente da foto, uma costela na frente e crianças e mulheres e homens ao redor comendo. Você olha aquela foto e dá a impressão de que é uma foto muito humana, muito humanizante. No entanto, buscando a antropologia, buscando o estudo cultural da época, buscando a história da época, eles alimentavam porque a cultura da época não permitia que se degolasse alguém de barriga vazia. Era uma tradição cultural que vinha da Guerra dos Farrapos e vinha da Revolução Federalista. Eram alimentados e depois eram levados para o mato, degolados todos, de forma inclemente, tanto crianças como mulheres. A Então eu vou falar um pouco. Ser um pouco do que uma das coisas que eu quero dizer. Eu acho que eu te lembro de você. Eu lembro de que eu vou falar com um pouco. Eu não vou falar. Eu venho de saber o que é o que você quer dizer. Eu já fico aqui. Eu acho que é muito bom. Então eu vou falar sobre isso. Eu sou-me a minha mãe. Eu acho que vai ficar com o que eu quero dizer. Eu não vou dizer isso. Eu vou dizer que eu estou falando. Eu vou dizer que é muito bem. Para que tenham uma ideia, existe uma empresa em três barras, sem mencionar o nome, que ela tem 13, 12 fábricas na América, desde o Canadá até o Uruguai. A única que fornece a matéria-prima é três barras, para todas as outras que trabalham para o processo industrial. A boa parte da região onde se deram os combates, onde passou a ferrovia, é hoje uma região muito pobre. Basta ver que se pega a Santa Catarina, dos cinco municípios que mais baixam o IDH de Santa Catarina, os cinco estão localizados aqui, no norte catarinense. Fala, é hoje. MENSAGEM DE A CERNACIÓN MENSAGEM DE A CERNACIÓN PORQUE O MENSAGEM DE A CERNACIÓN E DOS OS Saúde MENSAGEM DE A CERNACIÓN EMERGENCIÓN Trilho de fortalejo. É eu mesmo te go全m entre os seus parentes. Bom dia. Ó pra você. Ó Gatória. Vocês querem uma nova 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 nova§ Mas agora, nós então será fecha, posso a remover? A rep telling! Rampando. Im, tá делать um as�nido nohunhão. Sim. A rep Respect, man. Y, com meu passado. o que a gente fica no mesmo tempo, a gente está orgulhosa, para a gente se lembra com quem vai falar para o outroになar. Já está na minha vida, é uma área que temos de podá se mover em vez de três apóxonas do mundo, na cabeça, pra esse lado do mundo, até um pão para o mundo, pela minha gente ao clima, vai sentir verdade na cor em vez da liga. Bom, deixou a história da minha vida, deixou o meu caminho sem tudo existência! Infelizmente, a nossa classe política é fruto da nossa ignorância. Sem anos depois, o que foi? A guerra. Sem sobretudo, foi catastrófica. Legenda por Sônia Ruberti